aqui com a Ananda Soares. Bom dia pra você, Ananda. O que você nos traz hoje? Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. A gente começa falando sobre vistos de australianos e canadenses e americanos. Brasil deu troco, né? Deu troco. A gente sabe que o Itamaraty trabalha com o critério da reciprocidade, ou seja, ele cobra visto de países que cobram visto de brasileiros. Mas desde 2019, havia um decreto federal que liberava o país para a entrada de americanos, australianos e canadenses. Mas agora, a partir da próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália precisarão de visto para entrar no Brasil. A emissão do documento deve ser feita pela internet e custa cerca de 80 dólares. Para cidadãos americanos, a validade é de 10 anos e canadenses e australianos, de 5 anos. À época do decreto de 2019, que foi feito numa tentativa de fomentar o turismo estrangeiro no país, o que não aconteceu, o Japão também foi beneficiado por esse decreto, mas um acordo bilateral assinado em agosto do mesmo ano dispensou cidadãos de ambos os países da necessidade de vistos para estadias de curta duração, de até 90 dias. Então, agora, a partir de agora, os americanos, australianos e também canadenses que precisarem vir ao Brasil precisarão emitir esse documento pela internet, no site que está disponível também no Itamaraty. Então, como a gente sabe, para você ir para os Estados Unidos, o turista brasileiro ou brasileiro qualquer precisa dar a emissão do visto. Aliás, não é fácil você ter o visto americano. É o visto, para os brasileiros, o mais difícil de obter. Não só pela demora, pelo tempo que você passa esperando. Tem gente que espera até um ano na fila e você precisa se deslocar para um dos consulados ou para Recife, no caso aqui do Piauí, ou para Brasília. O pessoal vai muito para Recife, que é o mais próximo. Então, não é um processo fácil. E o Brasil não exigia esse visto. Então, como você disse, tem que ser recíproco. Se o país cobra visto de brasileiro, o Brasil também precisa cobrar visto de americano. nada mais justo e é corretíssimo que o Itamaraty faça isso. Eu vi essa informação no final do ano, lá no site do Itamaraty, e imaginei, nossa, vai ser polêmica. Não deu outra. Está aí já todo mundo falando desse assunto. Não tem o que criticar, gente. É isso aí. Se derrubarem o americano, o Brasil estuda derrubar também o visto para os seus turistas. Se não, continua exigindo. E já, por exemplo, muita gente que tinha comprado passagem sem o visto, não vai conseguir entrar no Brasil, né? Pois é, acaba acarretando uma série de mudanças também. As pessoas que já haviam comprado até pacotes de viagens. Exatamente. Exatamente. É polêmica. É polêmico. Mas eu acredito que, em relação a isso, deva ter algum tipo de prioridade. Por exemplo, uma forma de agilizar esse vídeo, se você já tinha emitido a passagem, eu acredito... Como em casos de saúde, né? Que a gente já tem aqui. Saúde ou trabalho. Que é mais fácil, né? Agiliza. Está certo. que é mais fácil. E aí, que é mais fácil, né?